Então, sejam bem-vindos aí a mais uma aula, certo? A gente vai rever só o finalzinho da última aula para a gente continuar com o assunto, beleza? Todo mundo está conseguindo enxergar aí o slide? Tá, tá. Beleza. Então, na última aula a gente estava discutindo sobre a questão do IPv6, porque ele foi implantado, certo? A gente viu que o IPv4 chegou no seu limite, já tinha chegado há muito tempo atrás, só que devido a algumas boas práticas, como os do NAT, foi possível aguentar até o momento atual. Entretanto, o IPv4 já está aí com vários dias contados, né? De forma que muitos sites já estão migrando para o IPv6, certo? Na última aula a gente até viu alguns sites que a gente poderia acessar com o IPv6 ou não. Ou alguns sites que já oferecia acesso das duas formas, IPv6 e IPv4. Eu até mostrei algumas formas de a gente testar o site que tinha IPv6, o que não tinha, certo? Beleza. Hoje a gente vai rever a questão dos endereços, beleza? E lembrando que a gente vai focar mais no nosso tempo no IP global, certo? Que é o Unicast. Mas só para a gente rever o que a gente estava vendo antes. Então, o endereço IPv6, como vocês estão vendo aí, para ele existem três tipos de endereços definidos. Então, eu tenho aqui o Multicast, certo? Que é um tipo de endereço, que é uma parte daquela pizza grande que a gente tem, daquela quantidade de endereços. Só para relembrar, são quantos bits mesmo, pessoal, que a gente trabalha no IPv6? No IPv4 também, são quantos bits que a gente tem para trabalhar com ele? Bora? Quantos bits no total a gente tem nas redes IPv6 e quantos bits a gente tem na rede IPv4? Na rede não, no protocolo. IPv4 é 32, né? Beleza. Então, eu tenho 32 bits para IPv4 e esses 32 bits estão distribuídos em quatro partes. Quatro partes de oito bits. Na última aula eu falei, pessoal, é só você saber IPv4 que de cara você vai entender IPv6. Perdão. Então, eu falei que é o dobro do dobro. Beleza? Se é em questão da divisão em si. Então, veja, no IPv4 eu tinha quatro pedaços. Deixa eu colocar a mão. Quatro pedaços. E quantos bits? Bora? Pode falar. Oito. Pronto. Então, eu tenho aqui quatro pedaços de oito. Beleza? Oito bits. Oito bits. Tem um total de trinta e dois bits. Pronto. Isso aqui é o protocolo IPv4 versão 4. Protocolo de internet versão 4. Certo? E eu falei que no protocolo de internet versão 6 seria o dobro do IPv4. Como assim, professor? Beleza. Eu tenho aqui quatro pedaços de oito bits. Eu vou pegar agora, eu vou colocar aqui, quatro pedaços. Eu vou colocar oito pedaços. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito pedaços. Então, estou com a parte que está o dobro já. Beleza? Falta a parte de dentro agora. Era oito. Então, o dobro de oito é dezesseis. Beleza? Então, eu tenho aqui oito pedaços de dezesseis bits. Beleza? Fazendo aquela conta aqui, ó. Soma. Eu seleciono a galerinha aqui. Vou dar um enter. A gente viu que soma na galerinha aqui. Vou até apagar aqui. Somando a galerinha aqui, eu tenho trinta e dois bits. Beleza? Vou fazer o mesmo cálculo aqui. Só vou aproveitar esse cara e jogar aqui. Certo? Jogar ele aqui para cima. E arrastar até o final. Fechando um total de cento e vinte e oito bits. Isso no IPv6. Saca que você não precisa decorar isso. Basta você lembrar do que você decorou do IPv4. E da frase que eu falei. O dobro, o dobro. Beleza? Então, você vê aí que cada parte dessa aqui, que antigamente chamava octeto, porque possui oito bits. Beleza? Então, eu tenho quatro octetos. Nesse aqui de baixo, já não posso chamar de octeto. Mas eu disse que é o dobro do dobro. Beleza? Então, eu tenho... Posso até passar para outra tela já, que já está pronto aqui. Eu tenho o seguinte. Eu tenho o nome hexadecatetos ou o duplo octeto. Certo? Então, aqui, basta eu fazer isso. Aqui é octeto. Se eu colocar aqui, dois x octetos. Não é a mesma coisa de dizer que é um duplo octeto. Não é isso? Não são dois octetos agora que eu tenho em cada parte. Beleza? Então, duplo octeto. Ok? Então, cada um desses aqui é um duplo octeto. Ou então, um hexadecateto. Tudo bem até aí, né, galera? Ok. Voltando para cá. Continuando a parte que a gente parou. Então, eu tenho aí três subdivisões, certo? Para identificar os endereços IPV6. Beleza? Começando aqui. O primeiro. Não tem esse de primeiro, segundo, nem terceiro. Eu vou ter primeiro aqui só para a gente explicar de primeiro, certo? Mas tanto faz a aula que você explicar. É multicast. Muito disso aqui, pessoal. Vocês vão ter que saber decorado já. Beleza? Então, o que é que o multicast faz? Identificação em grupo, certo? E aqui eu tenho uns pontos. Substituiu o broadcast. Quem lembrou o que é o broadcast? Qual é a função do broadcast? Levar a informação para todas as máquinas. São os endereços que a gente consegue enviar mensagens de broadcast, né? Ou seja, enviar mensagens. Uma só mensagem para todo mundo ao mesmo tempo. Beleza? Todo mundo que faz parte daquela área. Beleza? Então, multicast, grupos de multicast especiais, fazem hoje a função do broadcast. Sendo assim, você já sacou que broadcast no IPv6 não existe mais. Isso é até pegadinha. Se eu colocar qual broadcast desse endereço IPv6, não existe, professor, broadcast em IPv6. Ou colocar alguma afirmativa dizendo que o broadcast existe no IPv6. Você já sabe que não existe. Grupos multicast está fazendo a função do broadcast, que é levar uma única informação a um grupo na rede. Beleza? A todos os grupos, no caso, na rede. Esses endereços não precisam ser roteados. Certo? Você não precisa ir lá e setar esse endereço. Não precisa. Ok? E outra coisa que existe aqui é não bloquear. Se você bloquear, você for lá e fizer uma... Como eu posso dizer? No Firewall, você vai lá e bloqueia. Cria uma regra para bloquear os endereços multicast. A sua rede local vai parar de funcionar, cara. Então, não faça isso. Não bloqueie os endereços multicast. Beleza? O endereço multicast também substituiu o broadcast. Certo? E serve para identificar um grupo. Beleza? Dúvidas até aí, pessoal? Se tiver dúvida, pode falar que a gente vai tirar aqui agora. Beleza? Nenhuma dúvida? Lógico que depois a gente vai ver o tipo de endereço. Como diferenciar o endereço que é multicast e o endereço unicast e unicast. Não se preocupe. Eu só estou explicando o que cada um é. Beleza? Endereços unicast. Então, você... Identificação seletiva. Ou seja, você lembra que uma das regras de internet, de IP, é que um IP deve ser usado de forma unívoca para uma máquina. Para uma única máquina. Certo? Ou seja, cada máquina vai ter que possuir seu IP e esse IP tem que ser diferente das outras máquinas. Não pode ter máquina com o mesmo IP. Certo? Só que existe uma prática, tanto no IPv4 como no IPv6, que gera essa redundância. E essa redundância é feita de fato calculado. Não é um por acaso. Como assim, professor? É a prática de colocar o mesmo endereço IP para máquinas diferentes. Beleza? Para que isso, professor? Até explico na outra aula. Vamos supor que você vai acessar, sei lá, um servidor NTP. Um servidor NTP é o servidor responsável por manter a data e hora correta nos computadores. Por exemplo, vocês já perceberam que você pode pedir para seu celular pegar o endereço, endereço não, como é? A data e a hora certinha, de acordo com a localização. E quando ele bate na rede, mesmo que estiver desconfigurado, ele automaticamente atualiza isso aí. Como ele faz isso? Servidores NTP estão oferecendo isso a ele. Isso é importante, professor? Por demais, certo? Quem é programador, quem trabalha com manutenção, sabe que a data e hora não estiver correta, pode ocorrer vários bugs na máquina. Então, é importante que data e hora estejam correta, para que os antivírus se atualizem, para que as vacinas do sistema em atualizações sejam realmente realizadas e com sucesso, certo? Tem muitos programas que não funcionam só pelo fato da data e hora estar errada. Então, é importante ter um servidor que garanta que essa data e hora esteja correta. Beleza? Então, você bota lá para o seu celular atualizado até a hora pelo servidor e você acha que ele vai fazer isso apenas indo em um único servidor. Para você estar indo buscar em um único servidor. Mas, na verdade, é que existe mais de um servidor com o mesmo endereço passando essa informação. Lógico que por trás existe uma regra de onde vai cair aquela requisição, beleza? Aquela requisição. Ah, chegou nessa máquina. Ah, chegou na outra. E essa variação o sistema vai fazer através do MEC. Porque o MEC é diferente, mas o IP é o mesmo. Beleza? E aí ele vai fazer a regrazinha. Ah, esse aqui está ocupado. Manda para o outro. O outro servidor que é espelhado, tanto em questão de conteúdo como também em questão de IP. Certo? O Facebook também utiliza muito isso e grandes servidores aí no mundo utilizam isso. Certo? Faz uma redundância de IP e máquinas que são espelhadas. Para que se uma máquina for realizar uma manutenção, tenha outra máquina lá que está funcionando, que tem as mesmas informações e que também tem o mesmo IP. Beleza? Então, isso é usado desde o IPv4. Certo? Só que eu acho que vocês não conversaram sobre isso ou a gente não conversou sobre isso no IPv4. Nessa questão de OneCast já existir... Perdão? No IPv4. Aqui a gente só está mostrando a funcionalidade dele no IPv6. Beleza, pessoal? Dúvidas? Não? Ninguém fala. Não, Marcos. E por último, a gente tem aqui o OneCast. O OneCast é o IP global, aquele IP que a gente utiliza para ter acesso à internet. E a gente vai mais falar sobre ele do que sobre os outros dois que eu citei anteriormente. Beleza? Descer aqui. Deixa eu só reduzir o tamanho. Então, lembre-se disso. Tivemos antes três divisões. Multicast, Unicast e Unicast. De baixo para cima, Unicast são os IPs que a gente usa para acessar a internet. Unicast são os IPs que a gente pode replicar em mais de uma máquina. Certo? E Multicast para cumprir o papel do Broadcast e identificar um grupo na rede. Beleza? Beleza. Vamos começar agora a falar sobre Global Unicast. Perceba que agora a gente só vai falar sobre esse carinha aqui. Unicast. Que eu só falei que é IP global, mas não expliquei ele. Tudo que a gente vai fazer agora vai ser em cima desse carinha, do Unicast. Beleza? Então, Unicast tem algumas divisões. Vocês vão entender que a gente não vai usar toda aquela quantidade de IPs que existem. É desnecessário. Beleza? Então, para facilitar a nossa vida, a empresa que cuida da questão dos IPs, se eu não me engano, é a Pipa, ela decidiu separar um pedaço dessa grande pizza para a gente utilizar apenas como IP global. Beleza? Apenas para acessar a internet. Como assim, professor? Quer dizer que tem um pacote de IPs que não vai acessar a internet justamente. E é isso aí que a gente vai estudar agora. Beleza? Então, eu tenho aqui o Global Unicast. Beleza? Então, a Global, que são justamente os IPs que serão roteados. Beleza? São aqueles IPs que terão acesso à internet. Que são similares aos endereços IPv4. Certo? Ele corresponde a apenas 13% do total de endereços possíveis. Beleza? E aqui eu tenho 2 elevado a 45. E dá essa quantidade enorme aqui. Endereços distintos. Beleza? Na última aula, eu até falei sobre isso. Eu até mostrei como calcular esse 2002.3. Certo? Vou mostrar novamente para a gente continuar nos cálculos com as outras definições. Beleza? Então, eu tenho aqui um número. Eu tenho uma questão do playfixo de direcionamento global. Tenho aqui a parte que diz que sobre o ID de subredes. Então, você já sacou que tem subredes nesse cara também. Certo? E por último aqui, eu tenho a parte de interface, que é justamente a parte dos usuários. Perceba que a parte do usuário corresponde à metade do total. Lembrando que a quantidade que a gente tem de bits é 128. Certo? Que é 64 mais 64, 128. Aí você sacou que metade dos 128 é só para endereço de usuário. São 64 bits fixos para usuários. Isso quer dizer que a gente nunca vai mexer com os usuários. Sempre vai ser 64 bits para o usuário. Beleza? A gente vai mexer em barramentos, em quantidade de redes, quantidade de subredes. Mas na quantidade de usuários, a gente não vai mexer. Beleza, galera? Por isso tem aqui, ó, esses risquinhos aqui, ó. Daqui para cá, N, 64 menos a quantidade de N que a gente vai definir. Certo? E aqui eu tenho 64 só para usuários. Beleza? Nesse valor 64, menino. Esse aqui ficou um pouco mais explicado, certo? Só voltando aqui, ó. Os endereços que são globais são pertencentes a esse barramento. 2002.3. Lembre-se disso. Esses são os endereços. Esse é a parte que foi definida para endereços que acessam a internet. Ok? Endereço público que a gente falava lá no IPv4. Beleza? Vamos só rever isso aí. Deixa eu subir aqui. Acho que preparei. Foi aqui. Pronto. Então, temos esse barra 3 aí, ó. 2002.3. E a gente vai entender agora como ele funciona. Beleza? Esse barra 3 identifica quantos bits vão ficar travados. Bem parecido com o IPv4. O barramento. A gente não mexia no barramento. O barramento a gente deixava lá sem alterações. A gente alterava o restante. Beleza? Então, ó. Esse cara está me formando um ranger de IPs que são usados para acessar a internet. Isso no IPv6. Certo? Então, transformando esse 2012 ponto em um número completo de IPv6. Nós temos, né? 12 mil. A gente sabe que 12 ponto é a continuidade de zeros. Que a gente estudou naquela aula. Que a gente falou sobre expandir e compactar o endereço IPv6. Beleza? Quem não assistiu a aula, vai lá depois e assista aquela aula. Certo? Então, transformando ele. Eu sei que eu tenho a primeira parte. O primeiro hexadecateto. Certo? Lembrando que aqui tudo em hexadecimal. Certo? E que tem que conter aqui dentro apenas 16 bits. Como cada símbolo hexadecimal vale 4 bits. Então, eu tenho 4 bits do 2. 4 bits de cada zero. Beleza? Fechando 4, 4, 4, 4. 4 vezes 4. 16 bits. Então, eu completei aqui 16 bits. E assim por diante. Certo? Tendo um total geral de 128 bits em binário. Beleza? Então, eu sei que 3 bits não podem mudar. Beleza? Beleza que eu estou falando aqui de bits. Hein, pessoal? 3 bits. Esse barra 3 me diz isso. 3 bits não podem mudar. Ok? Beleza. Então, vamos ver como isso aí vai ficar. Então, eu vou pegar esse carinha aqui e separar ele. Beleza? Vou colocar aqui. Pronto. Nesse cara aqui, eu vou mexer nos primeiros 3 bits. Vou ter que deixar ele congelado. Certo? Só que eu tenho no total 16 bits. Eu sei que o 2 aqui corresponde a 4 bits. sendo que 3 bits desses 4 deverão ficar fixos. Então, eu vou pegar esse 2 aqui, arrancar o 2 e botar o 2 aqui fora. Beleza, pessoal? Só o 2. O resto dos zeros ficou lá. Vou até separar aqui. Foi isso que eu fiz. Separei o 2. Porque esse 2 é em hexadecimal e ele vale 4 bits. Beleza. Eu agora vou transformar esse símbolo hexadecimal em binário. Beleza? Vou vir aqui. Para transformar em binário, a gente faz aquela velha tabelinha. 1 e sempre o dobro. Certo? 2, 4. Não é assim? 8. Quem estiver entendendo, basta lembrar o seguinte. 1. E esse cara aqui vai ser igual a esse aqui, vezes 2. Porque é o dobro dele. Beleza? Pega a fórmula aqui, puxa para cá. 16. Está bom aí. Certo? Então, vamos transformar aqui o 2. E esse 2 é uma palavra de 4 bits. Beleza? Uma palavra de 4 bits deve ser representada em 4 bits. Pronto. Eu nem preciso disso aqui. Já que é 4 bits, só vem até o 4. Não é isso? Ou não? Um bit aqui, um bit aqui, um bit aqui, um bit aqui, outro bit aqui. Então, tem que ir até o 8. Cada um desses vai corresponder a um bit. Beleza? Ok. Qual o número que se aproxima de 2 ou que é igual a 2? Tem que ser, pelo menos, menor ou igual a 2. Ah, pode ser 1? Não, porque eu tenho o próprio 2 aqui. Beleza? Então, eu sei que vai ser o próprio 2. Para ele, eu coloco 1. O restante que eu não utilizei, porque se eu utilizar, vai ultrapassar o número que a gente quer encontrar. Certo? Que a gente quer representar, que é 2. Então, o restante vai receber 0, 0. Então, aqui embaixo, agora eu tenho o binário, que corresponde ao número 2 em hexadecimal. 0, 0, 1, 0. Beleza? Ou então, você pode optar em fazer lá aquela tabela que a gente fez na última aula. Beleza? Como assim, professor? Lembra que a gente transformou de hexadecimal para binário? A gente criou a tabela lá. Certo? Vou colocar aqui 4 posições. Beleza? Vou representar em hexadecimal. Então, veja o seguinte. O primeiro cara aqui, só para a gente criar toda a tabela de hexadecimal, beleza? O primeiro cara aqui de hexadecimal vai ser o número 0. Depois, 1, 2. E assim por diante. Deixa eu só puxar aqui logo. Até o número 9. Depois do 9 eu paro. E aí vem A, B, C, D, E e F. Beleza? Só que aqui está em hexadecimal. Ok, galera? Ok? E eu sei que uma hexadecimal deve ser representada por 4 bits. Por isso, eu estou separando aqui agora esse pedacinho aqui de 4. Beleza? Vou colocar outro aqui. Ok? Colocar o H para identificar que é hexadecimal aqui. E esse cara aqui vai ser a representação em binário. Beleza? Então, começa naquele velho truque. No primeiro, um de cada. Já que eu não sou besta, vou fazer isso. Ah, não foi. Aqui é binário e confundo. Beleza, eu jogo aqui. Copio novamente. Aqui. Pronto. Só fui contra o separado. Tem que ficar 0, 1, 0, 1, 0, 1. Porque no primeiro, eu repito apenas uma vez. No segundo, eu repito duas vezes. Porque é o dobro do primeiro. Primeiro, uma vez. Segundo, duas vezes. Terceiro, quatro vezes. Quarto, oito vezes. E assim por diante. Certo? Essa tabela também serve para isso. Vou até colocá-la aqui em cima. Para eu saber o número de repetições. Certo? Ok? O primeiro repito uma vez. O segundo, duas vezes. 1, 1. Vou dar o CTRL C aqui. Sair colando. Porque eu não sou besta nem nada. No quarto, quer dizer, no terceiro, quatro vezes. Como está mostrando ali. 0, 0, 0, 0. Nesse aqui, no quarto, oito vezes. Deixa eu pegar aqui. Jogar aqui. No. Pronto. Então, eu escrevi aí, certo? Os símbolos hexadecimais em binário. E vai corresponder ao quê? Para eu corresponder a esse grupo aqui. Então, F é o quê? Em quatro bits. 1, 1, 1, 1. Beleza. Agora, eu tenho todas as posições. Todos os símbolos de hexadecimal representados em binário. Quem representa o número 2? Que é o que eu quero converter. 2. 2. 0, 0, 1, 0. Então, você escolhe aí se você vai querer converter. Ou se você vai querer fazer a tabela. E de lá, você vai retirar o número. Deixei aqui já para facilitar a nossa vida. Certo? Então, esse aqui é quem corresponde. Vou até colocar de cor diferente. Certo? Quem corresponde ao 2. Beleza? Então, quem é o 2? O 2 é esse aqui. 0, 0, 1, 0. Então, esse aqui. Vou pegar só. 0, 0, 1, 0. Pronto. Vou vir para aqui agora, porque não precisa mais ver aquilo ali, pessoal. Então, eu sei que os três primeiros bits não podem mudar. Show de bola. Eu vim aqui, eu vou marcar os três primeiros bits. Os quais não podem mudar. Beleza? Marcar aqui. Colocar uma cor diferente para ele. Esse aqui. Pronto. Vou separar até desse jeito. Beleza? Então, esses carinhas aqui não podem mudar. Eu vou mexer apenas com quem pode mudar. Beleza? Então, desse hexadecimal, dentro dos bits dele, tem que ter três bits que não podem mudar. Não podem variar. Mas o que sobrar pode mudar. Então, tem a primeira representação aqui. E a segunda representação seria... Só aqui na cor. Espera aí. Vou colocar antes e depois apagar ele. Pronto. Beleza? Então, perceba que as possibilidades para esse número seriam essas. Beleza? Professor, por que eu não posso variar novamente? Porque se eu variar isso aqui, vai para zero e vai vir um para o outro lado. E vai acabar modificando os números que não podem ser modificados. Beleza? Então, por isso o 3 está explicando que três bits são congelados. Inmutáveis. Então, não pode mudar. O que sobra pode mudar. Então, acabou que eu encontrei a variação dele. Certo? Nesse primeiro octeto, não pode mudar três bits. Beleza? Então, nesse primeiro hexadecimal, certo? No primeiro hexadecateto, não pode mudar três bits. Ok? Então, esse cara não muda. O restante de tudo, hein, professor? Pode mudar? Pode. Beleza? Então, vamos ver o que vai acontecer. Beleza? Quem é esse cara aqui? Tá? Se aqui é dois, ele só fez tudo na. Então, eu sei que esse cara aqui vai ser o número três. Vou até fazer o seguinte. Colocar de lado ali para facilitar. Beleza? Então, está aqui. Colocar aqui do lado. Beleza? Esse aqui eu vou colocar do lado para conseguir colocar o três aqui embaixo. Fica mais fácil. É três mesmo, professor? Sem dúvida. É o três, pessoal. Olha lá. O três. Zero, zero, um, um. Zero, zero, um, um. Beleza? Então, está aí? Então, eu sei que esse meu range de endereço vai começar com o dois na frente e vai terminar com o três na frente. Os dois da frente não podem mudar. Vai do dois ao três. Mas o que estiver atrás vai modificar. Então, perceba a quantidade de endereços que eu vou ter aqui. Porque isso aqui vai começar a rodar, pessoal. Essa é a primeira. Beleza? Qual vai ser a outra? Com um lá no final, professor. Depois com dois. Depois com três. E assim por diante. Lembrando que parte disso aqui é endereço para o usuário. E a outra parte é endereço para as redes. Então, vamos separar um do outro. Então, metade. Esse aqui eu tenho oito pedaços. Então, quatro pedaços desse aqui vai ser definido apenas para usuários. Nisso aqui eu não vou mexer. Jamais. Entretanto, aqui eu vou mexer. Beleza? E aí eu vou ter essa aqui sendo a minha primeira rede. Beleza? E aí vai tudo se transformando até no final de tudo eu ter a minha última. Que vai ser com três aqui. E esse cara aqui vai ser o quê, professor? Lembre-se que isso aqui é hexadecimal. E o último símbolo hexadecimal que a gente tem é o F. Vou meter no F aqui. Beleza? Pô, professor, por que não colocou F aqui? Cara, isso aqui é usuários. Eu só estou mostrando redes. Beleza? Só a parte da rede. Porque isso aqui a gente sabe que sempre vai variar de todo mundo zero para todo mundo F. Em cada uma dessas redes. Beleza? Quando todo mundo variar aqui de zero a todo mundo F, se eu acrescentar mais um bit, ele vai pular para a próxima rede. Aí depois vai zerar e vai ficar todo mundo de zero até F novamente. Então você vê que é um monstro de endereços que a gente tem. Beleza? Mas em questão de rede, para o usuário acessar a internet, seriam nesse range aqui, de 2002.3. Onde esse barra 3 identifica a parte que não pode mudar. Beleza, galera? Dúvidas até aí? Ou nenhuma? Se não tiver dúvida alguma, eu vou mostrar o conteúdo. Beleza. Então, está explicada aí a parte do 2002.3. Certo? Vamos para o próximo agora. Ok. Lembrando que aqui foi a parte do Global Unicast. Ok? Beleza. Agora tem outro assunto. Local. Quer dizer, link local. Lembrando que tudo ainda é do Local Unicast. Certo? Unicast aqui em cima. Para mostrar que a gente está trabalhando em cima do Unicast. Certo? Voltando aqui, você vai ver. Unicast. Dentro do Unicast tem o quê? Essa parte que é Global Unicast. Qual é a outra parte, professor? Essa que a gente vai ver agora. Link local. Deixa eu ver se eu pulei algum. Pulei não, não foi? Isso mesmo. Pronto. Então, vamos ver agora essa questão do Local Unicast. Ou link local. É a mesma coisa. Certo? Voltando aqui, você tem a Global Unicast. E agora você tem Local Unicast. Ou link local. Beleza? Link local é o nome melhor de você adotar. Para você não se confundir com o nome que vai vir depois. Mas é sempre bom você juntar os dois. Você faz assim. Link local. Local Unicast. Porque aí, dependendo da prova, dependendo de onde você vai fazer alguma prova para redes, ou algum concurso, você vai lembrar que Local Unicast e link local é a mesma coisa. Porque se você focar apenas em um nome, alguém vai colocar outro nome e você vai ficar perdido. Certo? Então, link local, Local Unicast. Certo? Bota na frente. Link local, Local Unicast. É a mesma coisa. Certo? Então, ele vem aí, no pacotinho de FE80, na barra 64. Certo? Se você ver qualquer endereço com FE80 na frente, você já sabe. Link local, professor. FE80. Não esqueça esse número. FE80. São endereços de link local. Beleza? Para que serve? Deve ser utilizado apenas localmente. atribuído de forma automaticamente. Você não coloca esse número manualmente. Certo? No IPv4, a gente tinha esse carinha, só que existe diferente. Existe no IPv4, existe, mas funciona de forma diferente. Como assim, professor? Quando você está tentando entrar em uma rede que você não consegue obter o IP, você vai ver que tem o IP lá que você recebeu. Você pensa que recebeu. Mas o próprio Windows, se o sistema for Windows, ele vai adicionar esse IP para você. Certo? No Windows, recebeu esse nome ali, a pipa. Certo? E vai ser sempre esse pacoto aqui. 169.254.0000.16. Beleza? Alguém perguntou aí, até que horas? Cara, é até... 2h10.000, certo? Se ultrapassou, você pode sair da aula, que eu vou continuar gravando, para postar lá no YouTube para o pessoal que quiser depois assistir. Beleza? Mas, se esse deu o tempo, quem quiser, fica à vontade para sair. Então, voltando aqui, esse endereço aí, você nunca vai colocar ele de forma manual. No IPv4, você recebia esse endereço quando você não obtinha um IP. Alguém, por exemplo, configurou um roteador lá para te mandar um IP em DHCP. Vem de forma automática e se configura sozinho. Certo? Então, se você não recebeu esse IP, o sistema vai te fornecer o IP. E esse IP vai ser esse 1.6.9.2.5.4. Alguma coisa. Beleza? Isso não é o... Você que configurou isso. É sozinho. Beleza? Já no IPv6, ele acontece de forma similar. Entretanto, no IPv6, ele sempre vai estar lá. Não é preciso, por exemplo, ele não receber o IP para ele configurar esse IP. Não. O FE80 sempre vai estar lá setado de forma automática. Beleza? Mesmo se você não estiver utilizando o dispositivo. Como assim, professor? Se o seu computador, se o seu celular ou qualquer equipamento que você está utilizando, ele tem possibilidade de utilizar em algum momento o IPv6, então esse IPv6 vai estar ativado. Vai estar atribuído. Para provar isso aí, eu vou puxar aqui um CMD, certo? Deixa eu só colocar a lupa também para vocês acompanharem. Então, vou vir aqui e vou dar o IP... IPconfig, certo? E você tem a quantidade enorme aí. Olha lá. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Então, perceba aí. Endereço IPv6 de link local. Certo? FE80. DDBB. Assim por diante. Então, eu falei. Se ver o endereço FE80, já sabe que é o quê? Que é link local. Está aqui, ó. IPv6. Foi eu que configurei isso? Não, de forma nenhuma. Isso já fica de forma automática. Certo? Não é ninguém que atribui isso. Ele já vem automaticamente. E observe que eu estou usando o IPv4 aqui. Beleza? O IPv4 está aí. Está tendo aí um endereço que é privado, mas devido ao nada, você tem acesso à internet. Beleza? Mas você vê que está aqui setado já automaticamente o IPv6. E esse endereço aqui é o endereço que a máquina dá automaticamente. Sem necessariamente eu estar utilizando a internet, eu estar conectado em alguma internet. Sempre esses endereços, se o equipamento tiver condições de usar IPv6, esses endereços estarão lá automaticamente. Beleza? Essa é a principal, porque eu não sei a única diferença, desse uso automático. Deixa eu só tirar o zoom aqui. Tem que tirar aqui da frente. Do link local. Beleza? Esse aqui você recebe quando você não consegue entrar na rede. E se for IPv6, o FE80 alguma coisa vai estar lá automaticamente. Beleza, galera? Continuando aqui. Então, a gente já viu global Unicast. Certo? Local Unicast ou link local. E por último, nós temos Uniclocal ou ULA. Beleza? Uniclocal. Por isso que é importante esses nomes Uniclocal, Local Unicast. Certo? Aí você acaba se confundindo. Então, toda vez que for falar o nome aqui, link local ou local Unicast. Ou local Unicast, link local. Certo? Olha como fica complicado. Local Unicast. Outro é o quê? Uniclocal. Você pode se confundir. Certo? Mas é sempre bom carregar os dois nomes na cabeça. Uniclocal ou ULA. Local Unicast ou link local. É nome demais. Então, você vê aí que a gente já tem definido aqui. Alguém falou aí. ULAN da lógica aritmética. Também. Certo? Mas aqui em rede está representando justamente Uniclocal. Por isso que a sigla depende do contexto geral. Se aplica a arquitetura de computadores de um jeito e se aplica a IPVC, redes de computadores de outro. Beleza? Ok. Falando agora sobre a ULA. Que não é uma de lógica aritmética. Ok? ULA de Uniclocal. Ok. Então, pessoal. Nós temos aqui já um prefixo que eu vou colocar lá para a gente calcular isso aqui. Certo? Eu tenho FC002.7. E a gente já sacou que esse set aqui é a quantidade de bits que não podem mudar. Que tem que ser fixo. Certo? Certo, professor. Mas para que serve esse local no inquérito? Cara, em nenhum momento a gente falou sobre os IPs que são privados. A gente falou dos IPs que acessam a internet até agora. Beleza? A gente falou dos IPs que a máquina se dá automaticamente. Mas a gente não falou em nenhum momento sobre o IP para usar dentro de uma rede sem ter acesso à internet. Beleza? Por que eu digo isso? Cara, porque aqui até pouco tempo não tinha NAT. Não tinha NAT de IPv6 para IPv6. Não tinha isso. Beleza? Por que não tem? Cara, desnecessário. Como assim desnecessário, professor? Cara, a quantidade de IP que a gente tem para utilizar para dispositivo é superior ao que a gente consegue utilizar. É superior ao que o mundo consegue utilizar. De forma que todo IP usado para a internet vai ser único para cada dispositivo. Isso significa dizer que uma pessoa vai ter mais de um IP público. Porque meu celular vai receber IPv6. Se está recebendo IPv6, se é global, é único e está na internet. Meu computador, do mesmo jeito. E qualquer dispositivo que eu conectar com o IPv6, aquele IPv6 vai ser único para ele. Isso tem várias vantagens e também algumas desvantagens. Por exemplo, qual seria a desvantagem de ter sempre um IP público, um IP global, para cada dispositivo meu? Eu tenho a facilidade de algum hacker invadir e brincar com as coisas. Eu tenho uma impressora e essa impressora está com IP global. E agora tem um indiano lá, que de sacanagem, ou um árabe, que vai ficar lá mandando os troços ficar imprimindo. Basta que a impressora esteja ligada e que eu não tenha um bom, como posso dizer, um bom firewall, que ali impeça que isso aconteça, que filtre a questão dos ataques. Então, o que vai acontecer? O cara vai começar a mandar imprimir, né? E isso fica muito nítido quando você joga jogos como... Esqueci aquele jogo que é só de hacker, cara. Esqueci o nome. Mas em vários filmes você vê a galera aí controlando no carro que funciona através de IoT, beleza? Que é a internet das coisas, que é tudo plugado à internet e o IPv6 está totalmente ligado a isso, beleza? Então, você vê o cara com disposição... Ah, parece que é... Veio na cabeça, esqueci o nome do jogo, cara, que é do hacker. Mas o jogo é bem interessante, ele deixa isso bem claro. Como é fácil você fazer um ataque, uma vez que agora tudo possui o seu próprio IP público. Ah, essa é uma consequência do IPv6, né? Já que tudo tem IP público, então, para invadir esse cara é bem mais fácil, certo? E aí vem a questão, no futuro, o emprego de segurança da informação, né? De banco de dados, vai estar muito... Hoje já está em alta, mas isso só tende a crescer. Com a implantação do IPv6, cara, muita coisa vai mudar. Aí, de fato, a gente vai ter a internet das coisas de uma forma mais vívida no mercado, beleza? Mas vamos calcular esse cara aqui, ok? Sim, vamos terminar dele. Global único, né? Aqui a gente está falando sobre os IPs que são para uso privado. Quando eu vou usar esse IP, professor? Ah, quando você quiser utilizar, por exemplo, uma rede de computadores que não tem acesso à internet. Até mesmo por questão de segurança. Ah, eu quero que minha empresa tenha aqui o acesso só à minha rede interna. Então, essa rede interna não vai ter acesso à internet. Se é isso que você quer fazer, basta colocar um desses IPs ou uma dessas redes que está nesse pacote aqui de ULA. Beleza? Nesse pacote que foi pré-definido só para esses endereços de ULA. Esses endereços que são internos e não têm acesso à internet. Beleza? Vamos ver como a gente calcula isso aí. Ah, coloquei aqui. Beleza. Então, está aí o endereço. Ok? Vou tirar esse cara daqui. Não é a sua vez no momento. Porque eu vi um CTRL-C e o CTRL-V do outro. Está aí, ficou o 2 aí. Beleza? Então, perceba. Se você for escrever esse endereço, você já sabe que... Está me escutando, pessoal? Agora voltou, voltou. Ah, então deixa eu repetir. Então, quando eu vier aqui, observa. Tem todo o pacote que eu posso escrever o endereço. Mas a gente sabe que aqui o endereço está compactado. Certo? Então, eu vou vir aqui, colocar o FC. Deve dar dois zeros, né? Que só pode ser quatro símbolos hexadecimais por hexadecateto. Beleza? Ou duplo octeto. Então, eu escrevi o endereço. Beleza? E agora eu vou ver qual a variação desse endereço. Mesmo esquema. Tem uns sete bits que não podem mudar. Beleza? Então, vamos converter esse cara aqui. Certo? A gente sabe que o F tem quantos bits? Quatro bits. Então, eu tenho aqui para o F quatro bits. E já posso colocar o F aqui, porque eu não vou mexer nele. Não é isso? O F não vai ficar travado? Só que o F é por si só. Já é um pacotinho de quatro bits. Então, eu não vou mexer nele. Aí, vem o C. Cara, no C, eu vou ter que mexer. Beleza? Esse F é compra, eu sou. Um, 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 um. Não é isso? Está até... Deixa eu ver se é aqui. Está até aqui, não é isso? Olha aí. Certo? E quem é o C? Olha lá quem é o C. Um, um, zero, zero. Então, o C é isso. Um, um, zero, zero. Beleza? E eu sei, colocando um do lado do outro. Ok? Deixar assim, vocês já estão sacando. F aqui, C aqui. Beleza? Então, o F eu não vou mudar, porque está no máximo dele já. E, tipo, ele não pode ser alterado, porque são sete bits que não alteram. Beleza? Então, eu tenho quatro, cinco, seis, sete. Olha lá o que vai acontecer aqui. Olha, esses três também não podem mudar. Não é isso? Porque são sete bits que não podem ser alterados. Beleza, preste? Então, quatro com três, sete. Entretanto, esse bit aqui pode mudar. Beleza? O F continua sendo o F. Desceu aqui. Ok? Só que aqui, ó. De zero foi para um. E vai parar no um, porque eu não posso modificar aquilo outro zero. Está marcada ali que eu não posso modificar. Então, eu vou pegar o carinha aqui, colocar aqui. E mudar aqui para um. Tem que ficar na mesma conta. Pronto. Tem uma variação. Beleza? Então, eu vou fazer o seguinte. Vou olhar aqui, ó. Quem é esse cara? Eu sei que isso aqui é 11, 0, 0, é C. Mas quem é 11, 0, 1? Pela lógica, tem que ser o D, né? Então, D. 11, 0, 1. Então, é D aqui. Beleza? Então, eu sei que aqui é o D. Né? Deixa eu só organizar as coisas aqui agora. Puxar o F para cá. Beleza? Eu sei que o F não vai mudar. Eu vou até deletar ele, certo? Então, o C, ó. Que vai ser F. Aqui embaixo. F. E o último não vai ser mais C porque mudou de C para D. Então, vai ser D. Beleza? E o final? 1, 0, 0. Então, aqui eu tenho, de fato, o Ranger. E naquele mesmo esquema da outra vez, cara. Então, todo mundo, com exceção dos quatro últimos hexadecatetos, que não podem mudar. Quer dizer, que a gente não vai mexer para redes. Isso aqui são todos usuários. Beleza? E aqui eu tenho alteração. Lembre-se que são apenas esses dois carinhas aqui, ó. Que eu estou mexendo para a parte que eu posso modificar. Não posso. Quer dizer, que posso modificar, mas que tem que ficar lá sem mudar. Certo? A variação foi de C a D. Isso significa dizer que os outros podem mudar. Então, foi de 0 a F e F. Beleza? Vou até mudar a cor, porque preto acaba confundindo a galera. Beleza? Em geral, aqui vai ser o quê, pessoal? Adivinha. 1, 2, 3, 4. Todo mundo. F. Certo? Não estou mexendo na questão de usuários. Deixo esse carinha quietinho aí. Ok, pessoal? Então, essa vai ser a minha variação. Então, você já sacou. Se começa em FC ou FD, vai ser que de endereço? Escutaram, galera? Estou perguntando aqui. Se começar em FC ou começar em FD, que tipo de endereço vai ser esse? E aí? Olha lá. ULA. Ou o NIC local. Certo? Começando em FD ou em FC, já sabe. São os endereços que são utilizados para uma rede interna que não tem acesso à internet. Certo? Endereço de ULA, professor. Certo? Qualquer endereço. Não importa. Começou com FC ou FD, você já sacou. Opa! Endereço de ULA. Vou botar na prova. ULA. Local. Beleza? Continuando. A aula ia acabar agora. O povo já estava querendo correr da aula. Beleza. Temos alguns endereços aí. Endereço de Multicast. FE80. Mas tem aí, ó. FF00. FE80 é endereço de Multicast, pessoal? Eu estou certo ou estou errado? FE80 é que tipo de endereço? É Multicast, é Unicast, é Unicast. É o quê? Unicast. Mas que tipo? Que tipo de endereço é o FE80? Local. E é? FE80. Não é não, link local. Eu faço o quê com link local? Como assim? Para que serve o link local? Para identificar a minha máquina. FE80. Não é não? Como assim identificar só a máquina? O IP é da minha máquina. Cara, todos os endereços... Qualquer outra máquina que estiver no meu local. FE80. Não é não? Eu consigo navegar na internet com FE80. Ih, rapaz. Tem que saber isso aí. Certo? FE80 é o endereço que a máquina se dá. Desde que ela tenha condições de funcionar em IPv6. Não é um endereço que você vai colocar manualmente. Certo? É isso que eu quero escutar. Você falou que era link local, foi isso? Foi. Ah, pelo menos isso eu acertei. Beleza. Certo? Mas lembre-se disso. Link local você não coloca na máquina. É um endereço que vem automaticamente igual o endereço, a pipa do Windows. Certo? Igual não, parecido. FE80, link local. Tu tava onde? Ah, isso aqui eu já expliquei. Beleza. Então, eu tenho aqui, ó. Multicast. F F00. Eu não mostrei na outra hora um endereço de Multicast. A gente falou sobre Multicast, mas eu não mostrei o endereço. Por isso eu coloquei aqui. Você pegar o endereço aí, ó, barra 8, certo? FE80. Você barra 8 é o quê? São 8 bits que não mudam. Fácil demais. 4 bits do F, 4 bits do outro F. Implica-se a dizer o seguinte. Qualquer endereço que começar com FF. Beleza. Começou com FF é o quê, professor? Multicast. FF. Multicast. Porque são 8 bits que não podem mudar. Certo? F, 4 bits. Outro F, 4 bits. 8 bits. Ok? Multicast é o quê mesmo? Link local. Show de bola. São os endereços que a máquina se dá automaticamente. Valeu. Tem outro aqui em especiais. FF02, ó. Todos os hosts na mesma subrede. Beleza? Esses são os endereços que ele vai dar. FF é Multicast, mas... Para esse FF02 vai estar todo mundo nesse pacotinho aí. FF01. Hosts solicitado para saber o MEC. O MEC da máquina. Beleza. Local Host. 2.2.1 é endereço. Viu, galera? Isso aqui não é pagazinha, não. 2.2.1. Certo? Se cair alguma frase dizendo 2.2.1 é endereço válido, não é endereço para acessar a internet. Certo? Mas é endereço utilizado. É uma definição de endereço. Certo? Enquanto no IPv4 era 127.0.0.1. Não especificado. No IPv4 era 0.0. Endereço para documentação. A gente vai brincar muito com esse endereço aqui. Viu, pessoal? Porque é endereço que o pessoal usa para dar aula, certo? Para fazer materiais didáticos. Utiliza muito esse endereço aqui. 2001.0.db8. Mas depois tem o restante. O pessoal bota café. Entre outras coisas. Certo? Enquanto no IPv4 era 2003. Que eu quase não utilizei. Eu usava mais aquele endereço da classe A, né? 192.0. E assim por diante. E outras definições. Está aqui, ó. Você pode acessar. E você vai verificar esse carinho. No próximo. Aqui a gente vai ter várias coisas. Mas eu vou ter que pular para a parte de cálculo. Isso aqui vocês podem ler depois. Que é como se fosse uma síntese. Beleza? Deixa eu só pegar o endereço aqui para a gente brincar com o cálculo. Acho que já está lá em tudo. E como essa talvez seja a última aula de IPv6. De redes para vocês. A gente infelizmente teve várias aulas lá. Que eu tive que faltar. Porque estava em formação. Então esse aqui a gente já fez. Já fez. Beleza. Então vem a questão agora, pessoal. Então pode cair em algumas questões assim. Quantas redes 36 cabem em uma barra 32? Você vê que você recebeu um barra 32. Certo? E você vai ter que pegar esse barra 32. E converter. E ver quantas redes barra 36 você consegue montar. Como fazer isso, professor? Fácil. Sua rede era 32. E dentro dessa rede 32, você vai ter que converter em redes 36. Perceba a diferença de bits. De 32 para 36, você tem o quê? 4 bits. Certo? Você pode colocar lá igual a que você recebeu 32. Quer dizer, melhor colocar maior, né? Mas se fica negativo, tem problema não. 32 menos 36. Se fica negativo, tem nada não. São 4 bits de diferença. Beleza? E 4 bits. Que bom. Porque 4 bits correspondem a uma letra. Vocês já sacaram que em IPv6, a gente sempre vai ter que quebrado ali, né, velho? Nem sempre vai dar para pegar uma letra completa. É por isso que, como boas práticas, o pessoal geralmente escolhe trabalhar sempre pegando 4 bits. Por quê, professor? Porque aí ele vai modificar já a letra. Não vai sair quebrando dentro da letra, que foi o que aconteceu no exemplo anterior aqui com... Fechei, foi? Não, está em cima. É, com esse carinha. Certo? Que ele não pegou 4 bits aqui, ele pegou o quê? 4 bits correspondeu ao F. Olha como foi fácil matar o F. Mas para matar a outra letrinha, eu tive que abrir os binários dele. Quando você pega 4 bits, você já identifica logo pela letra hexadecimal. Ah, é 4 bits, então vai variar de quem? De zero a F. Matou a questão para você. E fica muito fácil trabalhar com 4 bits. Beleza? Então, que bom que veio com 4 bits essa questão. Porque 4 bits fecha uma letra hexadecimal. Então, só vou ter que olhar a variação dessa letra. E vou saber quando ela vai sair de uma rede e quando vai entrar em outra rede. Beleza, galera? Então, quantas redes 36 barra 36, perdão, cabe dentro de uma 32? Você recebeu 32 e tem que partir em pedaços de 36, beleza? E fazer em redes de 36 bits, beleza? Vamos lá. O endereço passado foi esse aqui. Como vocês estão vendo, já é aquele endereço de documentação que a gente estava vendo anteriormente. Olha lá. Cadê? Acho que eu passei. Não estou vendo mais. Estou passando tão rápido que eu não estou vendo. Cadê? Cadê? Ah, tem nada. Depois vocês voltam a ouvir daí e assistem. Então, vou pegar o endereço aqui e vou colocar aqui dentro. Beleza? Então, o primeiro ali é 2001. Beleza? Ocupou o primeiro aqui. A gente sabe aqui que está compactado, porque na frente a gente sabe que tem um zero nele. Beleza? Então, DB8. Tirar esse zero aqui. Tirar tudo. DB8. Zero DB8. Beleza? Estou descompactando o endereço. E o resto é o quê? Todo mundo zero. Pois bem. O endereço está aí marcado já. Sempre vou marcar esses carinhas aqui. Esses quatro. Um, dois, três, quatro. Para identificar que isso aqui é a parte que corresponde a usuários. E a gente não vai estar mexendo nisso aí. Ok? Vai mexer aqui agora. Barra 32 para transformar em barras 36. Beleza? Quantos bits é diferente? Diferença, perdão. Quatro bits. Ok? Só que eu tenho que me ligar que essa rede é uma rede 32 bits. Isso significa que 32 bits não podem mudar. É isso? 32 bits não podem mudar. Então, eu venho aqui agora. E vou verificar a quantidade de bits. Beleza? Quantos bits eu tenho aqui? Esses carinhas aqui, professor. Isso aqui é equivalente a 16 bits. Porque corresponde a um hexadecateto ou um duplo octeto. Show de bola. Então, eu já tenho aqui 16 bits. Cara, e aqui também 16 bits. Que show de bola. E somando os dois aqui, eu fechei a soma de quantos bits? Os dois aqui fechou. 32 bits. Show de bola. Significa dizer que esses dois caras aqui não vão poder de forma alguma modificar. São congelados. Então, é isso que eu recebi. E ele quer que eu pegue isso e faça subredes de barra 36. Beleza? Ok. Para chegar em 36, eu preciso de 4. E 4 corresponde justamente a uma letrinha aqui. Eu acabei de marcar a letrinha aqui. Beleza? Então, eu vou até colocar de cor diferente. Porque esse cara aí é o marcado para mudar. Marcado para morrer, cara. Beleza? Então, vamos lá. Eu já marquei o carinha aqui. É marcado para morrer. Eita. Separei o carinha que é marcado para morrer. Nessa galerinha aqui, eu não vou fazer mais nada. Não ficar de boa. Vou mexer aqui. Aqui está congelado. E agora, a minha variação vai ser de 4 bits. Porque foram esses 4 bits que a questão pediu que eu modificasse para formar redes ou subredes na barra 36. E eu tenho que obedecer a minha rede principal. Quem é a minha rede principal? 2001, 0 de B8. Essa é a minha rede principal. Então, eu congelo ela e vou mexer nas minhas subredes. Beleza? Então, lá vai. Cara, como é 4 bits, está papinha de mamão. Beleza? Vou apagar aqui esse cara agora, que já foi explicado isso aqui. Certo? E vou começar a escrever a minha primeira rede. E acontece que, por coincidência, esse cara aqui seria a minha primeira rede. Por quê, professor? Tá? Eu tenho que começar a contar? Eu não conto a partir do zero, cara? Então, fiz minha primeira rede. Não vou mexer nos usuários. Certo? Beleza. A gente sabe que para chegar na segunda rede, tem que chegar aos usuários a FF. Certo? Então, eu vou ter que, pelo menos, colocar FF agora só de H. Então, esse seria o começo da rede. E qual seria o final dessa rede, tipo? Bem, dessa primeira rede seria... Beleza. Até o último usuário. Show de bola. Pronto. Primeiro e último usuário. Beleza? Então, perceba que o zero continuou. Ok? O zero continuou sem modificar. Perceba que agora, se eu acrescentar aqui um B... Tem um F a margem, não? É, tem. É, tem. Perdão. Valeu. Então, se eu acrescentar aqui agora mais um BIT, ele vai dar overflow e eu vou ser obrigado a pular para a próxima rede. Porque vai recomeçar a contagem, beleza? Então, recomeçando a contagem, eu teria o quê? Ah, eu vou ter uma modificação. Modificação de quem? Desse cara aqui, do zero. Não é verdade? Esse zero agora vai modificar. Vou só colocar o carregador no celular. Beleza? Esse zero agora vai modificar. Professor, eu posso modificar esse zero? Sim. Porque esse zero aí foi marcado para morrer. Beleza, galerinha? Esse zero aí representa de fato a minha subrede. Ei, perda. Esse vídeo aí é do trabalho danado para editar. Beleza? Então, matei a primeira rede. Matei a primeira rede. Alguém acordou. Bateu aí, alguém acordou. Não vou editar mais o vídeo. Então, esse zero vai ser modificado porque foi o cara marcado para morrer. Certo? Ele vai me dar as subredes. Beleza? Qual vai ser a minha segunda rede? Cara, depois de zero em hexadecimal, vem um. Em qualquer linguagem, vem um, na verdade. Beleza? Então, isso aqui vai variar da seguinte forma. Um. Deixa eu voltar. Voltar que eu quero que fique na mesma coisa. Pronto. Certo? Vou quebrar aqui esse cara. Certo? Para a gente não estar fazendo o primeiro e o outro. Primeiro e o outro não sempre. Só vou fazer o primeiro agora de cada rede. Beleza, galera? Só o primeiro de cada rede. Isso aqui sempre vai repetir. Certo? Isso aqui vai fazer sempre a mesma coisa. Vai por dois? Três? Quatro? Cinco? Que bom. Nove? Opa! Vai parar em nove porque ele é hexadecimal. Beleza? Estou só colocando o primeiro de cada rede. Depois de nove, vem quem? Vem dez. Só que o dez, cara, é A em hexadecimal. Beleza, galera? Então, depois... Ele não vai querer fazer. B. Aqui. Tudo é ventre, cara. Tem que deixar lá depois. Deixar lá. Pronto. Será que ele pega agora? Pega não. C. D. E. E. Vou colocar logo aqui. Vocês sacaram já a ideia, né? Então, quando você pega... Quatro bits para trabalhar, fica muito fácil. Beleza? Ruim é pegar uma quantidade diferente de quatro bits. Ok? Então, você teria... Você teria... Lógico que a gente já sabia a quantidade de redes que a gente teria, porque a gente já sabia a quantidade de bits para subredes. Quatro da de bits. A diferença que existe entre o que você tem e para onde você tem que modificar. Então, do 32 para 36, quatro bits. Então, eu tenho que minha palavra é igual a quatro bits. Voltando às aulas de capacidade da retimétrica. Beleza? E na fórmula eu tenho que dois igual a dois elevado à quantidade de bits, que são quatro bits. Eu tenho dezesseis subredes. Beleza? Você vê que muito do que a gente aprendeu em PV4, a gente estava reutilizando aqui em PV6. E eu tenho a variação de dezesseis posições. A primeira posição é zero. A última posição é quinze. Por isso, de zero até quinze. E f representando o valor quinze. Beleza? Já que a é dez. Dúvidas? Não, não, não. Então, a resposta seria... Eu percebi que eu nem precisava calcular isso aqui como eu calculei. Certo? A não ser que a questão pedisse o quê? Quais são as redes? Então, você teria que fazer desse jeito. Se não, bastaria você saber a diferença de bits de uma rede para a outra. E calcular a capacidade da retimétrica daquele valor em bits que você encontrou. E aí você ia ter a resposta de quê? Da quantidade de redes. Beleza, pessoal? Dúvidas? Se tiver dúvidas, falem aí. Para que eu possa tirar. Beleza? Deixa eu ver alguma questão aqui. Opa. Ó, assim. Ó, que legal. Aqui a gente tem que identificar a que tipo pertence cada um dos endereços abaixo. Começou com o dois na frente. Dois mil e um. Ó, dois mil e fácil demais, cara. Porque dois mil e um, dois pontos, dois pontos, barra quanto? Estão lembrados? Sim. Estou não, professor. Barra três. Isso mesmo. Dois mil e um é que tipo de endereço? Global. Show de bola. Beleza? Essa aqui é o quê? Estou bom também, hein? Isso, porque começou com dois, não é verdade? E se começar com três? Aí, aí é outra história. Por que outra história, cara? Não sei, não cheguei nessa parte ainda. Mas lembre-se, o primeiro aqui, não são quatro bits? É. Isso. Qual barra que você falou agora há pouco? Barra três. Barra três. Significa que quantos bits não mudam? Três. Três bits não mudam. Não é isso? Mas vai ter um bit que vai mudar. Então, dentro do dois aqui, vai ter um bit que vai mudar. E a próxima mudança vai me dar o quê? Três. Três, é verdade. Então, se começar com dois ou com três, show de bola. Global. Beleza? Olha lá. O FE80 voltando para te atormentar. Vai, fala. FE80 é o quê, pessoal? Link local. Link local. Que é que tipo de endereço? Ah, professor, são os endereços que a máquina se atribui de forma automática. Que não são roteáveis. Nem é preciso que eu sete ele na máquina. Beleza? FE80 novamente. Certo? Pode ter algum FE80 aqui especial, mas deixa isso para lá. A gente sabe que é link local, não é isso? 2002. É o quê? 2002. Uau, uau também, né, Patrão? Isso. Vou pular um aqui. FD00. Começou com F é o quê? É U? É Z? Se não me engano, é U. Multicast. Começou com F é Multicast. Beleza? Começou com F. Multicast. Beleza? Ó, local host, ó. 2.2.1, que é o que está lá. Local host. Começou com F. Multicast. Beleza? E assim a gente matou esses carinhas. Só que tem alguns multicast diferentes, mas não tem problema não. Certo? Vamos ver o outro aqui. Ó, global documentação, porque é 2001, DB8, café, foca, faca. É o completo de global documentação. Beleza? O global também, ó. Link local, ó. Link local. Começou com o 2. Global. Local host. FD00. Começou com F. Multicast. FD00. Eita, assim mesmo, pessoal. Perdão. É FF. Lembra que você disse que é FF? Porque são 8 bits que não mudam. Por isso aqui está o único local por de cima. Foi até bom olhar isso. É muita coisa na cabeça. Eu acho que eu esqueci. E a fuma agora batendo. Então, FF multicast. Porque é FF 2.2.2.8, certo? Certo? FD. Único local. FD. FC, galera. FD. FC. Certo? FF multicast. Beleza. Continuando. Deixa eu ver. Já foi. Comprimir. Vocês já sabem como é que é. Já fizeram isso várias vezes. Ok? Aí vem aí, ó. A quantidade de IPs em 1 barra 64. Cara, barra 64. Colocou na fórmula, você vai encontrar. Se cair isso em prova, pode colocar 2 elevado a 64. Para não pegar aquele número tamanho do número. Mas somente que você saiba como faz. A quantidade de IPs barra 64 existe em 1 a 56. Certo? Então, como entender isso aqui? Cara, isso aqui é o que você tem. Isso aqui é para onde você vai. Então, de 56 para 64. Basta você calcular isso e pronto. Há preguiça de pensar. De 56, menos quanto? 64. Se ficar negativo, eu já falei que não tem problema. Eita, não estou indo. Eu estava em programação. É 64 menos 56. Não é isso? Ó, 8 bits. Ah, se é 8 bits, facilitou a vida. Certo? De 64 para 56. 8 bits de diferença. Então, se é 8 bits, dá dois símbolos regressa decimais. Beleza? Então, está muito fácil aí. Mas você sabe que são 8 bits. Colocou na fórmula 2 elevado a 8. Você vai encontrar a quantidade de redes que esse cara vai ter. Certo? Mesma coisa aqui. Quantas vezes 48 existem em 1,32? Cara, de 32 para 48, tem quantos bits de diferença aí? Porque se eu pegar 8 e colocar aqui, fecho 40. Né? O que falta é quanto? E aí? 32 para 48 é 16. É, estava... Ficou em silêncio, eu estava falando, mas eu percebi que não estava saindo minha voz. É por isso que eu parei um pouco. Quantos bits? 16. Isso. Pegou os 16 bits, colocou na fórmula e encontrou a quantidade de variações de redes. Beleza? Simples desse jeito. Ok? Então, pessoal, a gente vai ficar por aqui. Certo? Qualquer outra dúvida. Depois eu vou ver se eu consigo outra aula aí. Para a gente trabalhar a questão de quando você pega a quantidade de bits diferente de 4 bits ou seus múltiplos. Certo? Para a gente ver ali que dá para fazer também de boa. Mas vai acontecer o que aconteceu no IPv4. Aquela variação que a gente não pode olhar para o número e dizer que a variação do número já é na rede. Que foi o que eu estava explicando no IPv6 quando você pega 4 bits. Se você não pegar 4 bits, pegar a quantidade diferente de múltiplos de 4. Certo? Pegar, por exemplo, 7. Pegar 9. Então, dá para você olhar de imediato e saber que a alteração da letra já dá origem à outra rede. Quando você pega um número diferente de 4 e de seus múltiplos, você vai ver que vai acontecer, por exemplo, A e B dentro de uma única rede. Entendeu isso aí? Porque você pegou a quantidade de bits diferente de 4 bits ou seus múltiplos. Aí não tem como você olhar e dizer, eita, essa rede começa em tal lugar e termina em tal lugar. Você vai ter que calcular e fazer dentro lá dos bits e bytes. Beleza? Então, é isso aí. A gente se vê na próxima aula. Certo? Não se esqueça de ir lá e dar uma ajuda no canal. Dar um likezinho. Curtir. Compartilhar. Beleza? E comentar também. Pode fazer as perguntas lá que eu vou estar respondendo. Beleza? E a gente se vê na próxima aula. É o blogueirinho. É o blogueirinho. É o blogueirinho. É o blogueirinho. Valeu, valeu.